Eu sou o Rafael, é da Fabiana e ele é o Rostinho Guia. Já sentiu a pressão, né? É isso aí todo dia. Terminamos mais uma trilhinha aqui no Parque da Catacumba. Uma trilha emocionante. Hoje foi emocionante, né Rafael? Hoje foi muita emoção. Muita emoção. Foi com muita emoção. Teve direito até o batismo. O batismo do canal hoje. O que é batismo? É batismo. É quando o padre vem e tá com uma água gelada na cabeça. Não é quando bate na cabeça? Batismo. É batismo, né? Bateu. Nesse caso foi. Porque vocês fizeram assim, ó. Gente, eu acho que eu vou ter até que evitar um trechinho lá que saiu... Na gravação, mas graças a Deus, ninguém é ferido. Todo mundo vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A parte aqui a gente tem umas escadas bem irregulares e para o outro lado também, então tem que ter o maior cuidado, principalmente esses dias de chuva, para não fazer um escorrega, um tobogã. A parte aqui é da cidade do Rio de Janeiro. Interessante, né? Sim, sim. Aqui era uma própria cidade da Cacatenda, que era um páscoa de preestrala do Rodrigo de Freitas, e foi onde foi feita a remoção. Bom, que além de tudo ainda tem história, né? É um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro. Quase 50 anos, né? É. E aí Rafa, tudo bem? Tudo. Dá para continuar na boa? Dá, boa. Vamos lá? Vamos lá. Essa parte aqui, o grau de uma segurada dela é maior. É maior, né? Sim, sim. De toda a trilha, esse trecho aqui é o que tem que ter mais cuidado. Esses lados são mais lindos e mais irregular. O Rafa vai contar para vocês a história de uma moça e o que ela teve que fazer para descer isso aqui, depois ir até lá em cima. E aqui, a senhora, foi lá em cima em cima em cima em cima, ela começou a descer de foco em topo. De gatinho. De gatinho. Ao contrário. É. De tão íngreme, né? E de tão apertadinho e irregular que são esses degraus. Ainda tem mais um grupo de degraus mais para frente, ó. Mais dois mirantes. Mais dois mirantes, né? É. Vamos lá? Vamos lá. 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 Legal. Esse trechinho aqui é o do bambuzal, né? Onde tem o banquinho. O banquinho dos aflitos. Aqui, o lado direito, tem uma visca parcial da lavoura dos trechos. Um pouquinho mais acima. Tem o mirante do sacropano. Nós vamos lá em cima ainda. Mas aqui é bom para sentar, relaxar, descansar um pouquinho e se hidratar. Isso é importante. Faz parte daquilo. Você vai saber como é que eu faço a minha água. Olha. Que bom. Vou mexer, né? Gente, eu não deveria ser parte dos pedalinhos? Já que é de pedalinhos? Deveria. Mas por que parte dos patinhos? Eu acredito. Porque tem uma pista. Sério? De patins? Sim. Para andar de patins. É sério? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte da cavarça Vai dar, tá? Vamos direto lá na Céia? Vamos! Tem minha corração Mas por que você não tirou minha faca ali? Oi, eu passei Como é isso ali? Essa parte é pra mim Essa parte é pra eles Não, cuidado Rápido, Ritinho Solta minha mão que essa parte é pra mim, mãe Independente Ah, meu Deus É? Passou batido, olha lá Tá se comunicando com outro Aqui ele tá ficando que as pessoas vão dar alguma coisa? Bom que a gente viu que tá todo mundo respeitando na boa, né? E ele tá trazendo nada pra dar pros animais Aqui, ó Aqui, ó A gente tava explicando Na Cacima veio pra Tóquio, né? Aham É o Miran e Cicacopã Que na verdade é o ponto mais alto do Parque da Catatumna E é onde tem a pedra de Transcariota Isso Isso E tem outro detalhe também, né? A trilha Transcariota, teoricamente Ela Dá um stop aqui Atravessa a lagoa e continua do lado de lá Por isso que a gente diz que É uma trilha que liga a cidade inteira, né? É uma trilha que liga a cidade inteira, né? É o que, meu filho? Mãe, olha Tem um canguru atrás de mim? Mãe, olha Oh Jockey Club Consegue? Toda aquela parte ali, ó Tem aquela pista na volta O Jeщо? É aquele que a gente passa lá embaixo No Jockey Botanico Vamos! Vamos! vamos lá e ainda fomos blindados com a vizinha da patatinha e ainda fomos blindados com a vizinha da patatinha e ainda fomos blindados com a vizinha da patatinha e ainda fomos blindados com a vizinha da patatinha e ainda fomos blindados Estadual da Pedra Branca, a gente já fez também um vídeo lá, mostrando a trilha, uma trilha de iniciantes, depois eu vou botar um card aqui, se você quiser assistir esse vídeo, muito legal, muito interessante também para crianças, a gente atravessa três córregos e tem um maior no final, onde a gente pode tomar banho de livro, tem uns poções grandes de água, é bem legal, é bem coisa de carioca mesmo, pouca gente faz, não é muito conhecida. Bom dia, bom dia, vocês estão esperando para fotografar lá em cima, não? Não, não, não. Não, 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 não. Virante do Urubu subindo, a trilha ela continua para baixo, tá? Vou deixar aqui para vocês, virante do Urubu, tá? É porque a luz está batendo a reflexão aí na frente. Tem dois acessos. Acesso inferior e o acesso superior. Tem dois acessos. Tem dois acessos. Tem dois acessos também. A gente vê a chegada. As pessoas que atravessam. Para ir para Copacabana. Do lado de cada montanha. É o Túlio. Dois irmãos. Ele sai lá daquela pontinha. Deixa ele focar bem. Atravessa aqui. Faz a volta toda na lagoa. Passando por baixo. Na frente desses edifícios. Faz a volta toda no parque. Não passei gente. Faz a volta toda no parque. Já a volta por trás de onde a gente está. Está. Eu vou fazer a volta aqui com a câmera. Passa aqui por trás da gente. O hotel já está indo embora. Está um pouquinho quente. E aí sai lá na autopista. Lá na frente. No final da lagoa. Para pegar a esquerda. E ir em direção a Copacabana. Durante do Urubu. Hã? Chega. Estamos aqui. No entroncamento. Que dá acesso. Mirante do Sapopã. Que diz aí ó. Saída da trilha. Na verdade. É. O mirante do Urubu. Para a direita. Tá bom? A gente veio lá em cima né. Mirante do Sapopã. Vamos descer. Tchau. 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 Cuidado aqui, tá? Meu Deus, olha isso! O trecho que nós comentamos que era o trecho com maior dificuldade, que é a parte mais íngreme, a tecida dele é horrível. O meu pé pisou num degrau falso. Ainda bem que o Rafael se segurou e sentou, né? Ai, o bebê já era... Eu rolei dali, ó. Dali do alto e vim parar aqui embaixo. Agora vamos ver se tem estrago aqui. Meu Deus! Olha como eu estou. Tô raladinho aqui. Ih, tô ralado, ó. Meu Deus! Tô raladinho aqui. Não foi nada. Um pouquinho aqui. Ih, tem até folha no vídeo. Meu Deus! Deixa eu ver as faixas. Mais faixas. Tô bem, hein? É. Por isso que essa trilha, ela é considerada de grau 2. Ralei um pouquinho aqui também, ó. Pouca coisa. E aqui, ó. Quando ele empaca eu vou ver... Ih, tá raladinho ali também. Um joelho. Na embaixo a gente vai ter que lavar isso aí. Não. Com certeza. Mas estão vivas. Prontas para continuar descida. Vamos lá. Ih, cê darei aqui, ó. A gente achou um barca pelo nome. Ohhhh. Música Nada. Essa foi a off road mesmo. Óbvio, dessa foi lá tudo. Nisso. Essa foi a Off-Road da Semana. Ela tá muito segredinha. Vamos botar um hashtag Off-Road da Semana? Sim, tá bom. Não sei se é porque eu sou mais pesado que vocês. A minha não chega por nada. Aquela sandália não tem isso. Vamos ver se eu lavar ela. A sandália. A sandália lá da Decathlon, né? O seio da África, o seio da África, o menino da África. Ela parece a divisão. É bem pensada, né? É, é. Depois vamos fazer um vlog lá na Decathlon pra ver o material que a gente compra lá? Vamos, vamos dar isso. O que você tá mexendo aí, irmão? Tô tirando areia. Ai, gente. Mas na verdade areia, folha. Vai levar a coisa pra casa. É, senão vai levar a coisa pra casa. Olha a pista aqui, ó. Tá, quer ver o café. Uau, que viz de ver. É, dá pra ver isso aqui. É, porque não vai bem perto do céu. Soltou alguma coisa aí, irmão? Tenho mirtilos onde mirtilos nunca deveriam estar. Não tenho folhas onde folhas nunca deveriam estar. É, né? Música É, mas vocês já estão vendo aqui a escuruleta? Vão. Vão. Olha lá, passou ali ó, aquilo ali, passou aqui assim voando ó, olha os cabos, senta aqui do ladinho, olha os cabos dela ali balançando, olha, os cabos dela tão passando ali ó, se a pessoa não descer lá do outro lado daqui a pouco ela vai voltar e na placa tem saído da tiroleta. Vamos lá Zé? Vamos lá? Vamos! Tchau! 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 pra pegar no degrauzinho pra pegar no degrauzinho Música Deu a pena? Valeu! Você recomenda o passe da catapulta? Recomendo, mas com cuidado Mas com cuidado Ele recomenda com cuidado Depois e depois Depois e depois Tira um pouquinho mais rápido Do dia chuvoso Cuidado principalmente depois de um dia chuvoso Graças a Deus todo mundo bem Não aconteceu nada Nada demais né É um arranhãozinho aqui Faz parte Eu acho que Para um canal ser verdadeiro Não tem jeito Tem que mostrar tudo Até o baixinho mesmo E também serve para as pessoas Se defenderem Por mais que o dia Seja quente hoje O Rio de Janeiro está fervendo Eu não sei onde vocês moram Mas aqui no Rio de Janeiro Quando dando a fazer calor Faz calor de verdade Não tem jeito Tem que se proteger Tem que estar com uma roupa mais fechada Tem aquelas dicas de ouro Criança sempre atrás Atenção redobrada Principalmente em dias pós chuva Só porque O exemplo de eu sair e ralar a minha perna Foi porque eu estava na frente Mas de algum tempo Eles vão ver no vídeo Vão ver no vídeo Porque dá pra ver bem a hora que vocês voaram Uuuu Mas olha só Vou no Batacal Olha só Esse aqui é um parque de aventura A maior parte das pessoas Vem procurar não só pelas trilhas Mas só pelas trilhas Tem arborismo Tem paredes escaladas É uma aventura Não é nada É um parque de aventura Foi arborismo Vocês voaram de uma raiz pra outra Galioolismo Galioolismo Você falou de galioolismo Foi galioolismo Foi galioolismo Que o Rafael disse Hoje teve galioolismo no canal Olha o que que aconteceu Olha Você tá fora da câmera É Tá doido É o galioolismo Deu tibum na cabeça do menino Galioolismo Galioolismo Foi que foi Que as outras Rafael Tem folha Vão de folha Não deve nem estar Mas não eram mentiras Ah Mas hoje foram folhas Vão pra casa filha? Vamo Tá com fome? Tômo Vamo pode Agora vai te matar Papazão Papazão do primeiro Obrigado galera Tchau Até a próxima Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não esqueça De botar o seu comentário E não esqueça De botar o seu like E dar o seu joinha Melhor dá o seu joinha Melhor dá o joinha primeiro né Aí bota o comentário e a gente responde Colocar onde você é Colocar onde você é Colocar onde você é Vamos lançar uma coisa É verdade Qual a trilha Eu vou ver os brasileiros Que você gostaria de um nosso jogo Não 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 Pergunta? Falta, Perilha, se vocês queriam ser isso, serão realmente graves. Bote nos comentários. Bote nos comentários, não persiste nessa joalinha, não escute de compartilhar com os amigos e a família, se você gosta de fazer a natura, fazer trilha, fala isso. E? E se você está lá onde você está, a gente vai te mandar um beijinho de você. Ai, eu quero sair, eu quero ir agora. Um beijo de barco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.